Frente que mete, bola pro grande ataque, como em Caio, voltou de longa distância, espalma o goleiro Tony. Bola pra Boca, legal, preparou, bola chutada, um chute de longa distância. Torcedeu colorado, autorizado, lá vem Matheusinho, levantamento, feio de cabeça, jogou pra fora. E prima pra Matheusinho, em ponto, e a dor de prima sobrou pra ponto aqui. Lá vem pra Boca, legal, pode acontecer, meteu, voltou, 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 voltou. Gol! Vila Alva, gol! Preparou um novo cruzamento, meteu na boca do gol, chegou, tira, defesa, tirou o rebote, bola chutada, que bola perigosa! Ligou lá pra ponta pra ele, é Diego Tavares na boca do gol, quer que Ligou, não vai, vai fazer, tocou pra fora! Sobrou agora com a Mec Silva, cutuca, bola pra ponta aqui, jogou ali pra Diego Tavares, bola chutada, chocou no pau! Tentou na frente aqui, recebeu essa bola, volta, combinando, bola na velocidade, Diego Tavares, vem com a área dominada, carregou, deu um toque pro dentro aqui, bola contra esse, bola tirada, tocou pra fora! Atenção, torcedor colorado, vai autorizar, vem pra bola, Matheusinho, bateu, spawn! E prendeu a bola, perdeu, mas volta, combinando, jogou na frente aqui, jogou na bola, no gol, bola chutada, defendeu o goleiro, voltou, bateu, defendeu, mas agora não tem perdão, tocou, defendeu! É uma ponta perigosa, autorizado, vem pra bola, bateu! É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é gol! Gol do Vila do Baixão, cobrança, autorizado, vem pra bola, bateu! É fogo, é fogo, é fogo, é gol! Vai da Seca, Marlon, vai pra bola, atenção, preparou, bateu! É fogo, é fogo, é gol! O momento todo, o Serra Durava está com você, autorizado, vem pra bola, preparou, bateu! Na trave, na bola, prepara pra cobrança, ele encarou o goleiro Antônio, vem pra bola, preparou, bateu! É fogo, é fogo, é gol! Ele encara, autorizado, vem pra bola, preparou, pra bateu, bateu! É fogo, é fogo, é fogo, é gol! Vagarosamente, de passos curtos, preparou, pra bateu, bateu, pra fora! Na frente da bola, autorizado, vem pra bola, parou, tocou! Pra fora, meu Deus do céu, pra autorizado, vem pra bola, vagarosamente, preparou! Vai pra cobrança, tem que fazer, Rafael Donato, autorizado, vem pra bola, preparou, bateu! É fogo, é gol! É momento difícil, autorizado pra bola, preparou, bateu! Acabou! O Pais Santos, o Papão é campeão!